olá olá pessoal beleza seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só se você utiliza aquele site o hannigan o mais conhecido site conhecido como a abelhinha que vende aí dá uma renda extra para você se você utiliza esse site aí para ter uma renda extra vou mostrar para você alguns hacks algumas dicas legais aí que vão aumentar ainda mais o seu ganho nessa plataforma legal aí tá eu também utilizo e ela é muito boa tá e vamos lá vamos falar um pouco mais sobre ela para você descobrir como aumentar os seus ganhos e se você tá caindo agora aqui nesse vídeo não tá entendendo nada eu vou explicar um pouquinho sobre o que que é essa plataforma que paga aí em dólar e te dá uma renda extra legal aí nos meses aí que você atingir suas metas tá então é uma plataforma bem interessante confira fica comigo nesse vídeo até o final e claro já te escreve aqui para você ficar por dentro de todas as outras dicas sobre rede social também e marketing e também mais importante aqui que agora nós estamos falando nesse tópico é renda extra então se você tem interesse em renda extra esse é o canal te escreve aí vamos lá após a vinheta vamos falar um pouquinho mais mostrar tá então quais são essas dicas que você tem que fazer para aumentar sua renda no ronigay muito bem pessoal olha só primeiro lugar em primeiro de tudo eu vou explicar para você o que que é o ronigay esse site tá e como ele funciona para você que chegou agora aqui no vídeo você que já tem conhecimento beleza se quiser passar um pouco para frente para ir na parte aí onde eu mostro quais são os ao que você deve fazer para aumentar os seus ganhos quais são as formas beleza mas se você caiu agora aqui nesse vídeo e não sabe nem o que é a plataforma ronigay ela é um site tá que eles você tem que baixar um e simplesmente pode baixar um aplicativo zinho o s para o teu celular e ou o teu programinha que você instala no teu computador o que que eles fazem com isso pessoal eles acabam analisando e observando os teus usos de dados na sua internet o que tu utiliza de dados na sua internet tá então eles visualizam isso e com isso eles vão ou essa plataforma ou abelinha que tá lá ela fica trabalhando aí todos os dias que você acessar a internet tá ou seja vendo vídeos tudo que você tiver usando a internet você vai lucrando você é como se fosse uma mineração você vai minerando aí moedas lá os valores que vão aumentando na tua conta eu mostrar o site na prática agora daqui a pouquinho como ele é também e tudo mais tá mas para você entender um pouco mais ele não tem nenhum problema não tem nada de errado nele simplesmente tem que estar lá no teu computador não tem vírus é livre é livre é de rádio não tem nada de 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 vírus as coisas tem nada até até vou mostrar para você que você pode também baixar ele e fazer um teste para ver se tem alguma coisa errada aí de vírus tá vou mostrar então assim simplesmente se baixa o teu computador ou baixa o celular bom vamos lá para o site que eu vou mostrar agora como que é mais ou menos você entendeu aí que ele só precisa ser empresa de site eles precisam que você baixe no teu computador ou no celular para que eles monitorem vejam quais são os dados limites de dados é que você utiliza de internet tá então vamos lá vamos no site agora na prática lá é muito bem então pessoal para quem não não sabe esse aqui é o site estou numa conta minha aqui então é isso aqui é dashboard do ronigay ronigay é esse nome aqui tá vou deixar o link para vocês depois aqui ó ronigay.com para você acessar e criar isso a conta melhor vou deixar o link para você aqui na descrição link do site ronigay para você simplesmente clicar e criar sua conta que você com o meu link já vai sair com cinco dólar na tua banca aqui no seu site vai sair com cinco dólar de brinde aí tá então clica no link na descrição do vídeo que vai estar ali tá então olha só pessoal aqui tem o download do app você escolhe se é o windows o android ou mac os né então o linux claro então o pessoal aqui tem aqui algumas coisinhas ó esse aqui é novo até né então nem mexer ainda para ver o que que é isso aqui bom complicar aqui botão direito traduzir português para ver o que que diz aqui compartilhe 15 mega por dia e ganha até 110 créditos ronigay aí que legal é uma nova uma uma nova outra novidade tá aqui tem as estatísticas histórico de transação referências e tudo mais abre o pacote tá então aqui ó vou deixar vou deixar como tá normal mesmo na mesma língua dele que tá que é que é o inglês então pessoal olha só aqui ó você pode conectar tá quanto mais clica vai programa você conectar quanto mais máquina mais computador mais celular utilizar mais você vai ganhar tá a primeira dica já então é isso aí é quanto mais celulares e computadores você conectar na plataforma mais vai aumentar aqui os seus ganhos mais rápidos os dias aqui que vai marcando são os dias que você mais vai ganhar tá então é bem interessante então daqui a pouco você pega dois três celular conecta ali e deixa o dia inteiro ele assistindo vídeos lá dá aí para alguém assistir vídeo e fica assistindo porque como eu falei eles utilizam eles avaliam dados e quanto mais dados quantos mais mega você gastar de internet mais você recebe aqui nesse site a segunda dica então deixe seu celular ligado direto vendo vídeo vídeo computador deixa ele lá quando você tem um computador deixa ele rodando o vídeo numa aba e trabalha com as outras abas tem dois três computador coloque todo instala nos computadores ali e faz o que bota um vídeo no YouTube bota vídeo em outra plataforma bota vídeo no que tu quiser lá e deixa rodar rodando os vídeos que vai aumentando os seus ganhos tá porque vai consumindo bastante internet e vai aumentando os ganhos tá essa é uma outra forma outra forma aqui ó vamos clicar aqui eu vou ver que que tem nesse nesse nessa coisa aqui e não ver vamos ver aqui ó ganhei ó 10 de crédito aqui ó legal ó aqui já vai tem que ser acreditado ali ó 10 de crédito então sempre eles também aparecem aqui ó agora o próximo é daqui 21 horas eu tenho mais um crédito Zinho que eu vou aumentando aqui para aumentar aqui outra observação pessoal você tem que chegar em 20 dólar para poder solicitar um saque tá fechou 20 dólar você consegue sacar o valor 20 dólar hoje deve dar aí deixa eu ver aqui 20 dólar hoje então pessoal olha aqui ó 103 reais no no dia de hoje tá marcando 103 reais mas 103 reais 103 reais então pessoal para você simplesmente deixar rodando aqui o saio algum instalador aqui no teu computador deixar aí rodando e você tem que ficar trabalhando fazendo o que você sempre faz todos os dias tá e vai claro aumentando seus ganhos quanto mais computadores você quiser deixar conectado aqui melhor né pessoal mais celulares computadores o que você quiser deixar conectado melhor chegou aqui pessoal lembrando link do programa aqui do site vai estar na descrição do vídeo você vem aqui ó tem aqui a opção de download do aplicativo aqui e também tinha aqui e agora não tem mais é legal mas enfim clica aqui em cima ó clica aqui e deixa eu até ver o que que faz esse negócio aqui aqui é da beleza então aqui clicou aqui o meu é windows então clica aqui ele vai baixar abaixando aqui embaixo pessoal então olha só vou clicar aqui aí vou primeira coisa que eu vou fazer vou abrir aqui ó mostrar na pasta e vamos fazer o seguinte vamos passar aqui ó um antivírus tá clica clica com o botão direito em cima aqui vamos ver visualizar mais propriedades no meu caso windows 11 seu seu é 10 você vem aqui encontra essa posição verificar vírus vamos verificar esse tempo uma coisa errada no no programinha você pode fazer isso aí na sua casa também olha aqui ó seis segundos levou nenhuma ameaça detectada então você pode instalar esse programinha tranquilamente no seu computador então dois clique em cima dele para instalar aqui ó next aqui ó beleza que coloco qualquer coisa aqui como no meu já tá instalado é por isso que ele tá dando isso aqui se eu quero modificar e mover e reparar então colocar aqui vou reparar por exemplo ó e vou clicar aqui para nós instalar para instalar para vocês visualizar como fica e ele tá instalando o fim aqui ó beleza final instalou é isso aí vai estar aqui embaixo aqui a abelinha que abriu ó aqui já tá aqui ó tá eu tô aqui ó ó aqui ó ó acontecer aqui ó ok ó tá então aqui ó já abriu aqui pra mim ó ó e já aparece assim que tá já instaladinho que tá aqui ó agora pessoal vou passar uma dica bem legal para você se Bom, entenderam que é esse site que paga Para você deixar instalado no seu computador Ele tem que ficar aqui Tem que aparecer o Ronigay instalado aqui na sua máquina Você só baixa aqui E outra coisa legal Você pode baixar para o Android Então você vai baixar esse aqui Passa para o seu celular e está lá Ou abre o link que eu vou deixar aqui na descrição Abre lá no seu celular também E baixa para o seu celular também Não tem problema, baixa lá no seu celular também Bem tranquilo Então pessoal, vamos lá Eu vou agora fazer o seguinte Vou mostrar uma outra dica bem legal Aqui para vocês Como que vocês vão fazer para deixar Uma nova opção, uma opção bem legal Um aplicativo que vocês podem deixar rodando O seu celular rodando o vídeo No automático Vamos lá Pessoal, deixa eu só mostrar para você Antes de ir lá para o celular e mostrar Qual que é aquele aplicativo que você vai usar Para rodar vídeos no automático E aumentar ainda mais os ganhos no Rony Gay Eu vou fazer o seguinte pessoal Eu vou mostrar para você como que você leva Manda lá essa tua APK Que você baixou do celular Para passar para o outro Para você depois encontrar facilmente Olha aí, vamos lá Eu vou abrir o WhatsApp aqui E olha só Eu baixei Vocês viram que eu baixei a APK No celular No site Para celular Eu venho aqui em arquivos E eu vou Pegar ele aqui E vou enviar para a minha conta A minha conta mesmo aqui Do WhatsApp E depois Agora eu vou mostrar aqui na tela No celular Vou baixar ele E vou instalar aqui no meu celular Para vocês verem E aí depois Já vou mostrar Como que você encontra Um aplicativo legal Que faz com que você consiga Rodar vídeos no automático Assim aumentando Os seus ganhos também Vamos lá Pessoal, olha aí O celular aí do lado Já na tela Para você ver Olha aqui Eu já abri uma conta aqui Já abri a minha conta do WhatsApp Que eu enviei aí Para mim mesmo Eu clico aqui Para baixar então O app aqui Que foi baixado Do site do Rony Gay Para me instalar no celular E eu vou mostrar aqui Clica em cima então Abrir O app aqui Que ele pediu Para instalar Encontrei aqui a pasta Que eu já baixei ela aqui Agora clico em cima dela Aqui para instalar Cancelei lá o carregamento Mas já está carregando Vai instalar aqui No meu celular agora E lembrando Como eu falei Não tem problema nenhum Você pode instalar tranquilamente Se aparecer isso aqui pessoal É porque ele está pedindo Uma liberação Então você vai em configurações Para liberar aqui Que instale Os aplicativos Que não são Reconhecidos aqui Então Atualizando E instalando Já aqui Instalando o Rony Gay Para o meu celular Pronto Clica em abrir E aí está pessoal É isso aí É assim mesmo Tá Olha aí Podem ver que ele já abriu Igual Está ali no meu computador Já abriu aqui para mim Está tudo certo Então Funcionando Beleza Agora pessoal É o seguinte Vou mostrar para você Então A abelhinha aparece lá em cima No cantinho esquerdo O celular vai aparecer lá Agora pessoal Vou mostrar para você Um aplicativo bem legal Que vai ajudar Com que você Coloque um vídeo Para rodar no teu celular Por exemplo E deixa ele Vamos dar um exemplo Que daqui a pouco Você foi dormir E deixa rodando o vídeo A noite inteira Ele vai aumentar Os seus ganhos Aí no Rony Gay Olha só Muito bem pessoal Olha só O aplicativo Que você precisa ter Esse aqui É o Smart Scroll Tá Pode procurar ali Onde é que você Na loja Que você baixa Seus aplicativos Esse aqui Smart Scroll Tá Baixa ele aí O que você vai fazer Você simplesmente Vai clicar ali No maisinho Embaixo Que está escrito ADD App Clica ali Para adicionar O aplicativo Que você tem que ter No teu computador Olha só Eu baixei alguns aplicativos Aqui O CashTube O CoinTube O Givvideos Se baixa Algum desses aplicativos Aqui E você pode até usar Colocar até Para ser o YouTube Também Tá Então olha só Eu fiz aqui O seguinte Aqui você vai clicar Aqui em ligar Tá Então suponhamos Que eu vou usar O CashTube Clica nele aqui E aqui você coloca 18 segundos Como está aqui Essa configuração Aqui de 100% Deixa aí Aqui debaixo Da setinha Não precisa mexer em nada Ele já vai vir Com essa configuração Certo Então beleza Quando você fez Colocou em 18 segundos Aqui a única mudança Que você vai fazer Clica em Save Beleza Agora Entendeu aqui Se tiver dúvida Coloca na descrição do vídeo Não entendi Como faz para configurar O Smart Scroll E eu faço um videozinho Somente sobre o Smart Scroll Beleza Então olha só Vamos lá então Eu vou achar agora O aplicativo aqui O Smart Scroll Está aqui Então vocês viram pessoal Que tem um playzinho Apareceu um play Vermelhinho lá em cima Então para que ele funciona Deu o play ali Ele vai começar a rodar Os vídeos automáticos Vamos ver aqui então Olha só E o legal Que você consegue até Colocar aplicativos Que pagam para você Visualizar vídeos Como aqui Tem recompenses E tal E você também Acaba ganhando Até com os aplicativos Um pouco mais E também No Rony Gay Aumenta o ganho Então olha Cliquei Apertei no play Olha aí O vídeo já começa A rodar Ele já começa A passar aqui As coisas sozinhos Ali não precisa De nem eu ficar Dando play Em nada Então ele já fica Passando aqui Olha ele vai passando Tudo sozinho Isso é legal Aqui já está Ele começa a rodar Os vídeos Então é só tirar O som aqui Então deu lá Determinado Como eu tirei O som agora aqui Ele saiu Parou de funcionar Mas olha só Vem aqui novamente Se é caso Parou de funcionar Para você Você simplesmente Volta aqui Volta no aplicativo Aqui dá o play Novamente Olha aqui Ele já vai continuar Passando de forma Automática Os vídeos Podem ver aqui Vai passando De forma automática Sem eu estar dando play Olha aqui Estou falando aqui Conversando E na tela ali Ele está rolando Tem alguns vídeos Que por exemplo Ele não está dando Aqui ele vai começar A rodar esse vídeo Aqui Todos os vídeos Deu lá Os segundos Que ele terminou Os segundos Que você colocou 18 segundos Ele passa Para o próximo vídeo E assim por diante E ou seja Você vai Deixar E rodando O tempo Que você quiser O aplicativo Ali no automático Agora Zerou Ele vai trocar De vídeo E automaticamente Já dá o play No vídeo Já começa a rodar Outro vídeo Zerou Lá Ele passa Para o próximo vídeo Conforme podem ver Ele vai dar play No vídeo Agora Vamos ver Aí Começou Já o outro vídeo Ali em cima Como vocês podem ver E o tempo Já está passando Aqui Ele já vai Para o próximo vídeo Então é isso aí Pessoal Esse aplicativo Que ajuda Bastante Para que você Consiga Consome Bastante internet E aumenta Os ganhos Do Rony Gay E também Você pode Automaticamente Usar em algum Aplicativo Que paga Para você assistir Vídeos Pegou essa? Olha aí Que legal Deixa teu like E te inscreve No canal Que essa dica Valeu Muito bem Pessoal Olha só Espero que você Tenha gostado Da dica Tenha entendido Também Sério Se você não Entendeu Deixa seu comentário Na descrição Do vídeo Perdindo Qual parte Não entendeu Ali Que eu vou te ajudar Vou fazer um vídeo Exclusivo Somente Sobre aquela Parte Que de repente Deixei um pouco A desejar Na explicação Certo? Mas se você gostou Deixa um like Que me ajuda Bastante no vídeo Aqui Tá? Faça esse procedimento Aumenta Lembrando Link do Rony Gay Aqui na descrição Só clica ali Você já vai receber Cinco dólares Ali na faixa Na tua plataforma Quando você acessar Abrir lá Já vai aparecer Pra ti Cinco dólares Pra você começar Já de cara Aqui do lado Vai aparecer agora Duas recomendações De vídeo Pra você continuar assistindo Vídeos de rena extra Então continua assistindo Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau